MÚSICA MÚSICA Aí galera, quando eu falo pra vocês Que eu faço os trens de coração É porque é de coração, igual eu falei pra vocês aí Meu caminhão, ainda mais que era meu Eu queria o trem 100%, se eu fosse qualquer um Eu comprava qualquer bomba E colocava na ação pra vocês Mas assim, todo mundo que pegou o prêmio meu Sabe que eu fiz o máximo possível aí de coração Pra tá... Às vezes a gente compra Um caminhão, vou dar um exemplo Comprei o 113 Bicuto Tinha muita coisa que Nossa Senhora, que não me agradava Eu ia lá e trocava Comprei um caminhão Qualquer um aí, vou citar assim O 113 frontal, que era do Baga Eu melhorei ele bastante Era um caminhão que é cuidado e tal, todos os caminhões Que senão eu nem comprava, mas é tipo assim Um quebradinho no painel, trem, pintura de um chassi, pintura de uma lataria Eu vou melhorando pra vocês, mas Assim, eu procuro ser o melhor possível Essa Mercedes aqui, o cara que ganhou Ronald, que é o nome dele De Belo Horizonte Vou gravar a entrega pra vocês ver Garanto pra vocês que vai mudar a vida dele Ele tá bastante feliz, mas ele falou que vai precisar do valor Nem espécie, né, pra mudar algumas coisas na vida dele Resolver algumas coisas na vida dele Ele até me falou, jogou no Camaro Mas querendo o Pix também Mas aí galera, olha a interna desse carro Esse carro é uma Mercedes-Benz Com rodas, aro 20, expressão A Vai, a expressão original, tá ali no porta-malas Sempre um ganhador meu ganha um kitzinho do GFM Tá aí no kitzinho Tá aí galera, olha a interna desse carro Olha os bancos desse carro aí, galera Tanto que é novo Olha o tanto que é novo Olha aí Câmbro dele, engata Aqui igual a Dodge Ram Feito de mão eletro Sem detalhe nenhum Nem no volante aí pra vocês verem Vou dar um filmado de fora pra vocês verem Quem me acompanha no Instagram sabe Mas é isso aí Bora mais tarde, gravo mais pra vocês E assim galera Vou falar uma coisa pra vocês aqui Não seria pra todo mundo Faça o melhor que for capaz Sem querer nada em troca Faça o melhor que você consegue Sem querer nada em troca Porque a partir de manhã Depois de tudo que você fez A pessoa ainda vai falar mal Igual tô indo lá buscar o caminhão Que eu montei pra uma pessoa Que muita gente pergunta aí nos vídeos do canal e tal Que eu fiz de tudo por essa pessoa na vida E a pessoa ingrata simplesmente Ela virou as costas pra mim A hora que a outra pessoa ia oferecer um caminhão Um madão pra ela Mas beleza Minha parte eu fiz Tudo que eu podia fazer eu fiz Não vou citar por enquanto Mas tá aí Montei o caminhão Tomei um prejuízo com borra Caminhão parado muito bem de tempo Tô indo lá buscar o caminhão Fiz muito mais que isso Acabei sendo aquela palavra assim Gratidão Por cima de mim Mas tá valendo Então Bora se jogar É isso aí Aí rapaziada Estão me entregando aí Mais um prêmio aqui no BH Apanhador Ronald Dessa vez Acompanho já tem um certo tempo Dizeram que não tinha Instagram Criou Instagram pra acompanhar a gente aí Mas eles sabem da minha vida todinha do canal Perguntou até cadê o Beca Já fez o Zé Lu Então é isso Quem mais tem isso Pelo do morar mesmo ali Gui Tá sem diferença A gente tá fazendo Tá fazendo Então é uma história Ele é daqui Esse que acompanha mais a gente pelo canal Do que Instagram Porque acho que tem uma mulher A mulher não deixou A mulher não deixou A mulher não deixou A mulher não deixou A mulher não Aí agora a gente tá mexendo Instagram Tá aí ó Trontado o óleo esses dias Pessoal que acompanha aí Viu Mercedes Benz Manual E o carro é zero Ou não é Óbvio Tem detalhe Chave é zero E ele já viu né No carteira digital dele Mas tá aí pra vocês ver Aí ó BMW Ronald Luiz Carvalho Tá na mão então meu patrão Parabéns pra você Obrigado Confiou no nosso trabalho E é o que eu falo Aprenda e aplaudir a vitória dos outros Que a próxima pode ser a sua Então dessa vez a ver Então aprende a aplaudir ele Que é uma hora E pode aplaudir pra você E o tanque cheio Tanque cheio Pode trocar Tanque cheio E entregue na porta de casa Inspeção original Sem motivo de chorar Vale 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 Parabéns do ganhador Obrigado Tamo junto Aí galera Mais um prêmio Sendo entregue Aí galera Mais um prêmio Mais um prêmio sendo entregue Ganhador tá indo embora Ronald VH Oh meu Deus Tchau Vai com Deus Ae Ae A nave galera Mais um prêmio Na permissão de Deus Sendo entregue Olha que trenzinho bonito Caralho do VH É massa Olha Só os vitolas doidos Isso aí Então eu vou ajeitar aqui Pra meu irmão Felipe Se jogar Você já deu uns peidos aí dentro Né Olha galera O caminhão aqui era do Alante Que a mente comprei dele O caminhão era preto E vai ser mil E dizer que vai jogar com vontade 10 mil É mesmo Se eu ganhar Você vai mostrar o comprovante A galera É isso aí Tem que ter um estima aí Quem ajudou ele Amor não tem demais não Mas Trabalhou direitinho Mas levantou uma graninha Pro seu bolso na época Deu muita escarrada Ó Nunca gastei um real Só óleo e pneu Aí o bocão pegou e gastou É O bocão deu uma reformada Aí Aí vai É isso aí Mas quanto seu agrado Lógico É dar dois Tem que treinar Ó Chama Olha eu quero trocar Algumas coisinhas ainda Não estou gostando muito Do alinhamento Desses paralamas aqui Vamos trocar esses paralamas Na verdade eu acho Que pelo que eu escutei Esse paralama aqui Tem Do caminhão de mola De bolsa E do traçado Esse paralama não está certo Nesse caminhão É isso aí Agradecer o pessoal Dá uma blesa aí Galera que eu sempre falo Para vocês Estou pegando um sonho meu Aqui que é o meu caminhãozinho Não anda sem proteção Veicular que é uma hora Você pode precisar Eu precisei E esse povo aqui é de verdade Você está doido Só agradecer É os guris Eu vendo que a concorrência Vai ser forte Eu digo que nós vai Num lugar Não aprende a gira diferente Zé Ô Zé Ô viado Zé Eu vendo que a concorrência Vai ser forte Para ganhar esse caminhão Ele está jogando em todos E ele falou assim Mas o que eu vou ganhar Eu joguei dois mil Vai Eu joguei certinho E fala nisso Você chegou aqui Você graduou dela E queria comprar ela do ganhador Eu queria Ele curti bem que é assim Falou ontem Depois eu fui lá E ele Vai que ainda rola E aí Luzado Fala aí Você me deixou mancando hoje É mesmo Olha galera Para quem não acompanha o Luzado No Instagram Como é que é o seu Instagram Luzado Mas faz uns vídeos de amor Galera Faz um ser vergonhíssimo Isso Já faz um ser vergonhíssimo Já começa a acompanhar lá Para vocês irem Faz umas açãozinhas Dos carros dele também E acompanha lá Inclusive ele está fazendo Um ali Mas é Só um pancadão Coisarada 2,4 na mala Rebaixada e legalizada Bora com certeza Olha lá Para vocês irem De 5 centavos Dinheirinho de De bala Com sonzeira Olha o pessoal aí Custoso Calma os guri Olha aí Vai com sonzeira 5 centavos galera Rola no Instagram dele Para vocês participarem Porque o homem é de verdade Se ele não for de verdade Vocês sabem que eu não boto não É isso aí Marcha Olha os Chuck Norris aí Falou aí Chuck Norris O Sheik Saudade do Tequila E do O irmão Pegar o nome dele Budweiss Fechou Tom? Bora botar Os homens fez um videozão No drone aí Como é que é o Instagram Do drone lá É Donny Underline Video Maker Depois vocês vão curtir Lá na página deles Olha o drone Drone do homem aí Dos meninos que eu tenho que comprar um desse aí Só não tem as condições ainda Mas vai dar certo Ah que isso É troco de pão É troco de pão né Como ele falou Não é gasto É investimento Investimento é isso Falaram isso aí pra mim Querido Falaram isso aí pra mim Então tá aí galera Vamos botar o caminhãozão Busca do Mar de Minas Aí o carro do Alain Estangão vermelho Alain de Robsana Preta Aí ficou ator de novela mesmo O cara Aí lá Aí ó Chama Bora sem jogar É isso aí galera Agradecer a todo mundo aí E aí Bruno Mais uma entrega realizada com sucesso Sucesso E o carro era zero Graças a Deus Deu tudo certinho Deu Você gostou? Claro Mais uma entrega na aberta É segunda O Getão nós entregou aqui na porta Que era o ganhador de contagem Dessa vez era de BH Mas buscou aqui Amorjote É os guris Tá aí Vamos levar a nave aí E prepara que vem pancada Vai parar tudo Quem vai entender nada Fechou turma? Até o próximo vídeo então Não esquece de deixar o like Ou deixa eu compartilhar Chama